MÚSICA 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 No dia 26 de março, em Vila do Perdizes, vivenciámos mais uma Serrada da Velha. Esta é mais uma das antigas tradições da aldeia, que apesar de ter sido abandonada durante vários anos, regressa pelo cunho da Associação de Defesa do Património de Vila do Perdizes, com a promessa de ser preservada. Em sinal de reconhecimento, pelas pessoas mais idosas e pelo seu valor na localidade, é-lhes cantado o momento. Um animado grupo de homens e mulheres, percorre as ruas da aldeia a cantar, para parar frente à casa da Velha a Serrar. Em troca, e por apreço aos cantadores e ao grupo em geral, a Serrada abre as portas e oferece o copo de vinho, o que estimula assim o convívio entre todos. Diolinda da Silva, presidente da Associação de Defesa do Património, fala-nos da dificuldade de recuperar atividades como esta. A Associação de Defesa do Património está empenhada em ativar as tradições desta aldeia. Não tem sido fácil, mas com o nosso espírito de boa vontade, temos conseguido. Vamos ver até quando, porque as pessoas deshabituaram-se de colaborar e está a ser um bocado complicado trazê-las de volta. Mas estou convencida que aos poucos vamos conseguir e hoje tivemos aqui a prova disso. A Albertina Magalhães teve direito ao seu momento, que no seu tempo também fazia parte do grupo de cantares. Gosto de vir que venha aqui, gostava que fossem, que iam entrar ali aos outros, eu também andava quando podia, também ajudava. Também ia ajudar, como é, os três vão agora, quando era nove, cantava bem. Agora não posso. Eu já me lembro de, tinha para aí que, para aí dois anos, seis anos, ou sete. Aos dois anos já o eu percebia melhor, não é? Mas isto eu vi-o sempre. O que havia era mais mocidade do que agora. Havia, assim, pessoas que botavam um momento, esta não foi mal botada, mas não foi como antigamente. A gente já sabe que está velha que tem que morrer, não é? Isso é para a velhice. Há eles que preocupam todas, não gostam, mas eu não me importo. Mas me achei que sou velha. Vem cá, vem cá, vem cá. Ó, Ternós, este momento foi dedicado aqui a todas as velhinhas deste canto da loja. Este bairro. Que seja por muito género. Já António Cavaço, orgulhoso cantador, fala-nos do passado desta tradição, assim como da dificuldade de permanecer viva. Juntava-se a malta toda e pode procurar ir a todos. E sempre diziam, já está o António Cavaço. E ainda não vi. Então, a vez, vamos chamar a ver se ele vem. E, pronto, eu gostava e, claro, era uma pessoa que tinha uma voz também mais ou menos boa. Para isto é preciso, não é? É, agora já não é como era. Mas, pronto, eu sempre gostei das borgas. Era desta noite da Serrada Velha e era do Reis, que gostava muito também de cantar no Reis. Antigamente havia muitas que não gostavam que lhe cantassem o momento. Havia muitas que se zengavam. Até por acaso, ainda de uma vez, o marido aí da Elisa, porque já é uma tia dele, dizia-lhe deslubar que ela não gosta. E chegamos lá e gostou. Gostou que lhe botássemos o momento. Até pôs lá doze e pôs lá de bober. E eram... Mas depois já gostavam todos. Depois já gostavam todas. Havia pessoas que até te davam dinheiro. Havia. Olha, havia aqui uma... Eles chamavam a tia Glória, do Fontes, que era, acho que era a tia ali da Elisa. E... Ela punha lá doces, punha vinho de bober. E então a mim, sem que ninguém visse, ia por trás, tinha-me sem escudos no bolso. Diz, toma. Diz que este são para ti só. Diz, mas quero que me botes tu todos os anos. No momento. O padre Fontes afirma o valor desta tradição e explica a sua origem. É uma tradição do meio da corasma que se mantém em algumas aldeias mais conservadoras, mais próxima da Galiza. É Taurém, que eu conheço, é Vilar Perdizes e aqui é Corral de Vacas, ou São Antônio de Bonforto, no Conselho de Chaves. Com estilos e tradições diferentes, significa hoje para nós, não o desprezo para a velhinha, mas o preço que temos pelas velhinhas, que ainda vivem no meio de nós e queremos que viva por muitos anos. Já é da Idade Média, é um costume medieval, que é uma espécie de quebrar o silêncio da corasma. A corasma são 40 dias, estamos no meio da corasma, exatamente. O meio da corasma é para quebrar o silêncio que se impunha nas igrejas, a oração que se impunha também é uma caquear a parte da oração, porque isto é um responso em latimacarrónico, mas era dito pelos padres nos sonorais e, portanto, isto era uma espécie de imitar, mas uma caquear e ridiculizar um bocadinho também o aspecto religioso, que era bastante pesado para a corasma e é uma forma de aliviar o peso da corasma. O padre Leonel Reis afirma que foi uma coincidência estar neste dia presente em Vilar de Perdizes e que conhece esta tradição, embora ressalve algumas diferenças. Foi uma coincidência, viemos para visitar o padre Fontes com o pessoal amigo e pastaram um pouco com ele também para o darmos a conhecer, que não conheciam. Coincidiu com esta quarta-feira da Serrada da Velha, que tanto quanto sei é meio precisamente da quaresma e tivemos curiosidade em ver como se faz aqui. Eu já conhecia esta tradição da minha zona, mas confesso que é diferente, um pouco diferente daqui. Gostei do que vi, é diferente, é um pouco ao jeito da gente daqui de Barrosá. Aqui eu também já conhecia e foi ótimo. A diferença mais substancial tem a ver com as pessoas que fazem isso. Na minha zona eram mais as crianças, os netinhos, que se dirigiam à casa das avós, que serravam a velha sem cantar nada, era praticamente com barulho, com latas velhas, raspando-lhe nos degraus das escadas. Aqui vi que não é pessoal tão novo, talvez porque também não temos muitos jovens nas nossas aldeias, é pessoal já de idade mais avançada, mas que canta, portanto, e gostei bastante. Gostei também. Sim, gostei. É diferente, mas o sentido é o mesmo. Ó Trianoste, este momento é que é dedicado à Dona Ascensão, que dão os meus anos de cosqueteiro. Natália Costa, otimista, fala que dadas as circunstâncias, correu bem e está convicta que o próximo ano será ainda melhor. Falamos com os nossos amigos, procuramos os melhores cantadores de filar e aqui estamos nós. Foi fácil. Para mim acho que correu bem, porque apesar de haver futebol ainda se juntou muita gente. Devia se juntar muito mais, para o ano será melhor, manter e cada vez melhor. Recorda-se disto já em nova? Recordo-me quando era garota e agora de quando já era maior. Há 15 anos é que deixou de 15, 20 anos. O ano passado lembramos-nos que devíamos começar e começou-se, correu bem e este ano estamos de novo, continuamos e para o ano vamos continuar igual para reaver todas as tradições de virar perdizes. A continuidade desta tradição poderá estar em causa devido à pouca afluência e interesse dos jovens, como referiu. Não será por falta de apoio. Os jovens deviam participar, mas não querem. Mas vão começar a participar. Precisam de um impulsozinho, não é? Vamos ver agora. Estamos à espera que eles gostem do que vão ver e depois continuam eles. E nós estamos sempre a ajudá-los. Aosira Rebelo, mais uma serrada que abriu as portas ao grupo e que agradece este momento. Ai, gostei muito. Desgueira que de hoje é um ano nos encontremos todos. Como é que era na sua altura? Era assim? Não, não era. Então como é que era? Atenção que andava e botava no momento. Eram poucos, naquele tempo eram poucos. O ano passado. Eram mais do que agora? O mais velho, quando o pessoal da casa da filha, o que chovia era muito. Pois, éramos muitos. E depois já andavam todos os morados. Éramos mais depois. E o Sr. Padre também andava. Mas não foram lá dentro, foram poucos para chovias. Já andavam todos os morados. Mas agora vão todos lá dentro. No meu tempo também era. Havia mais. Havia mais velhinhas do que agora. Demoravam muito mais tempo a fazer isto, não? Não sei o que demoravam. As mulheres não andavam. Também havia mais pessoas. Eram só homens. Agora é que as mulheres andavam com os homens a cantar para fazerem o grupo maior. Mas gostou de ter ouvido? Até me gostei muito. Oh, eu não ouvia. A mim já não me chorava, não me vi o jeito. Mas esta vez era eu. Estava-lhe com o serroto a serrala. Você não via? Agora. Então. Eu vi, eu vi. Estava-lhe com o serroto a serrala, era eu. Espera, espera. Mas estava-lhe já de serruído. Se o canto do momento é tradição, também é o merecido copo de vinho para ajudar a manter a voz. A ideia é tomar a tradição. Sim, senhora, que as velhinhas nos levem à adega, a usarmos um copinho de vinho, como agora esta senhora aqui, a tia Zira, que nos deu de beber, a Alda, que nos deu de beber. E levava ali, punha ali um canaco, um canto, dois de vinho, ali se bobia ali e cantava, ali estava um bocado. E eu, por exemplo, a borreca, já vou beber um copito. Viva o nosso ranchinho, e mais quem não acompanha, viva quem nasceu para a borreca, viva quem nasceu. António Santos canta sempre que possível, vê com mágoa a falta de interesse da geração mais nova, mas avisa que, enquanto puder, a tradição será o que era. Já dá muitos anos, eu já tenho quase 70, e já comecei de pequeno a cantar isto com 16, 17 anos, e é a tradição aqui da aldeia, todos os anos, o ano passado por acaso não estive. É uma tradição antiga, já o meu avô, que Deus tem, já era desse tempo, e é uma tradição, e não queríamos deixar acabar esta tradição. Mas agora, cada vez há menos pessoal, menos pessoal a cantar, os jovens não querem aprender, eu de jovem já cantava, com 15 ou 16 anos, ia com os meus tios, o meu pai felizmente nunca cantou, mas tinha tios que cantavam, e aprendi com eles, e comecei logo a cantar de novo. Agora, há anos que não estou cá, mas quando cá estou, também, todos os anos, botaram uma cantarolita, é a tradição desde sempre, desde há muitos anos, muitos anos. O grupo tenta não deixar ninguém de fora, e recorda assim quem consegue ser mercedor desta distinção. Augusto Rito fala na importância de preservar esta e outras atividades. Que isto fosse para a frente, que fosse esta aventura, que fosse o carnaval, que fosse o alto da paixão, que fosse, sei lá, as aventuras de todas que estivemos aqui, que fogem-nos todas da mão e deixamos agir. E eu gostava que isto fosse, que durasse ao mesmo, mas não, não bem, porque o pessoal não quer saber. É a tradição, olha, é a primeira vez, há 10 anos que eu estou aqui, isto era antigo, foi feito muitos anos, todos os anos era feito, e agora há mais de 15 anos que não é feito. Foi feito ano passado e este ano continuou. E acho bem que continue. E eu sou um deles que quero levar para a frente. Gosto que isto corra para a frente. Correu bem, mas antigamente era melhor. A gente era mais unida, íamos todos juntos, íamos à adega das velhinhas, que nos davam um copo de vinho, íamos à adega a beber um copo de vinho, cerrávamos, e elas davam um copo de vinho, estavam à janela. Hoje, quem viste na janela, ninguém. Andámos longe na rua e não havia ninguém na janela, porquê? Não sei, perdeu-se a tradição. Acho lá que isto vá para a frente, que isto realmente seja continuado, que continuemos aprovando na mesma. Eu, que acho que eu, posso garantir que posso ir. Agora que, pronto, temos que animar o pessoal. Tem que ser animado. Se não, então, vamos lá de nenhum. Deixamos perder tudo e as tarefas de hoje acabam, por conta das pessoas não virem ao sítio. A fraca adesão por parte da população deveu-se ao clássico da Taça de Portugal. Mas, apesar disso, a associação mostrou-se satisfeita com o desenrolar da atividade e fica à promessa de continuidade. Apesar de haver futebol, não é? Estávamos para contar com muita gente. Mas os cantadores, como se diz aqui, estiveram presentes. Não tivemos, foi tanto a assistência como estávamos a pensar. Mas eu sou suspeita, mas eu acho que correu muito bem. Vamos continuar. Vamos continuar e vamos ver até onde vamos chegar. Mas eu estou convencida que vamos conseguir. A Serrada da Velha, tradição antiga recuperada após cerca de 15 anos de entrega em Vilado Perdizes, fica à promessa da continuidade para 2015. Bem-haja a Associação de Defesa do Património de Vilado Perdizes. Agora quero-me ir embora que estou feliz. Amém. Amém.